Olá YouTube e bem-vindos! Só um segundo, eu vou explicar para os meus subscrevores o que está acontecendo aqui. E aí YouTube Espectadores, tudo bem? Bom, esse é um pequeno vídeo que eu vou usar para explicar aos gringos como é que eu fiz tudo isso aqui. Eu vou colocar uma versão do vídeo em português na descrição, ok? Agora eu vou voltar a falar inglês. Olá, desculpe que eu estava explicando o que está acontecendo para os meus subscrevores porque eles não falam inglês, ok? Então eu encontrei um simples trick para programar computadores rápidos. Se você conhece como programar esses computadores, isso que você vê na tela, foi o meu pequeno programa que eu fiz para autoplayar o piano. E se você conhece como programar um computador, você conhece que é extremamente lento. Se eu type, por exemplo, 2.test e tentar compilar, por exemplo, a 2244DrawFrame. Oh, e esse DrawFrame é um mini Ui API que eu uso para draw coisas na tela, como você viu na minha última tela, antes de abrir. Então, aqui, então, aqui, took um tempo para compilar isso, para compilar, certo? E aqui, eu tenho alguns discos com meu software, que eu fiz usando o computador. Você pode ver aqui, eu tenho o código de source, isso é o que está escrito na tela, aqui, e eu tenho um, oh, wow, que é interessante, um nomeado, um nomeado, um nomeado, com o boot disc, ok, isso é realmente interessante, ok, mas eu tenho aqui, o mini Ui, o mini Ui, o mini Ui, eu acho que já está na tela, certo? não, ok, 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 aqui, o mini Ui, e esse é o mini Ui boot disc, já está pronto para construir, e aqui, eu tenho o mini Ui, com algumas palavras, você pode ver aqui, eu tenho invert button, draw button, draw vertical separator, e coisas para desenhar na tela, e aí, eu tenho meu código de source, que usa essas coisas, você pode ver aqui, eu tenho um JavaScript, e o meu código de source é muito grande, ele usa 27 blocos no disco, ele vai até aqui, 27 list, aqui é o último código do meu software, e, como você pode ver, isso leva um tempo, para montar alguma coisa, porque, se eu type um load, ele vai pensar, 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 e processar, todos os comentários que você está vendo aqui, e, o truque, não, não, hahaha, é engraçado falar em inglês, assim, ok, o truque que eu encontrei, é, se você tem o mod chamado Somnia, Somnia, é outro mod, ou outro mod, como você chama, eu não sei, que, que, simula o mundo, enquanto você dorme, e, se você pensar um pouco, você vai notar, que, esse computador, joga sobre o truque, no Minecraft, então, cada truque, no Minecraft, esse computador, processa um pouco, e, o Somnia mod, que, simula o mundo, enquanto você dorme, o truque, então, aqui, ainda está, se eu dorme, com o Somnia mod, olha o que acontece, simula o mundo, 17 vezes, e, agora, se eu ver aqui, o truque, terminou, e, eu tenho, aqui, vai montar, muitos blocos, no mesmo tempo, ou, por exemplo, se eu quiser, rodar, do bloco, 2, up to 27, eu posso type, 2, 27, carregar, porque, isso é em português, mas carregar, é em português, em inglês, desculpa, ok, e, se eu, press enter, vai mostrar, a parte 2, de 27, isso é o que está escrito aqui, na tela, e, claro, isso vai levar um tempo, muito rápido, e, vamos tentar dormir, e, vamos ver o que vai acontecer, é simulado o mundo, 7 vezes mais rápido, e, se eu ver aqui, wow, 7, de 2, partes, já estão fechadas, e, se eu dormir mais, sim, é, isso é legal, bom, vamos ver, vamos ver o monitor, wow, muito rápido, ó, em real, eu não falei, quando eu estava programando esse, grande, como você vê aqui isso, realmente, foi muito tempo, para esperar, para o que foi, desculpa, eu fiz um, 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 Um grande piano, sim, eu fiz um grande piano, eu fiz um monte de coisas, enquanto eu estava esperando para o computador compilar, eu não estava gravando no computador, eu estava apenas esperando, e isso pode ser muito engraçado, e você pode ver aqui que está ainda no arrastando, você vê, está ainda fazendo um longo tempo, mas estamos indo para o 7º tempo mais rápido, e um pouco mais, ok, está terminado. Agora eu tenho meu software pronto para ir, e sim, está funcionando, sim, isso é o que meu software faz, ele joga músicas, esse é o software que eu uso para controlar o auto-caf, não, auto-caf, não, auto-playing piano, eu senti no meu último vídeo, mas meu último vídeo é em português, e você provavelmente não fala português, se você está assistindo esse vídeo, Eu vou adicionar subscríbrio para o vídeo, se você quiser, e você pode enablar subtítulos, em inglês subtítulos, se você quiser, para assistir o vídeo, e entender o que eu estou dizendo, e é isso, eu espero que você goste do trick, e use isso, porque isso é realmente bom, isso saves muito tempo, Eu estava compreendendo por que a Lorena fez isso para ter power, ela fez um computador muito bom, mas é muito, muito rápido para trabalhar, e isso é realmente estranho, e sim, eu espero que você goste do vídeo, e se você goste, por favor, clique no like, e add to favorita, se você quiser, claro, e sim, See you next time!